O uso de energia solar pode ajudar a diminuir os gastos na conta de luz, mesmo para quem não tem aqueles painéis instalados em casa. Dá para comprar energia de empresas que estão construindo fazendas solares pelo país. Nem gado ou plantação. Placas de silício é que ocupam as terras desta fazenda no sul de Minas. Uma cota da usina de geração de energia foi comprada pelo Leonardo, que mora a centenas de quilômetros de distância. A energia limpa gerada pelo painel fotovoltaico entra na rede da concessionária e os créditos de compensação voltam como desconto na conta de luz. No período de 12 meses, a expectativa é que eu tenha um ganho de 15% no valor que eu pagava anteriormente. A primeira usina da startup foi construída em 2016 ao custo de R$ 100 mil. Está atendendo na capacidade máxima para 20 clientes. Na segunda serão mais 150. Ao invés de você instalar um painel solar no seu telhado ou no apartamento, não teria essa condição, você está alugando um painel da minha usina, da usina compartilhada. Com sol e calor o ano todo, o Brasil tem as condições ideais para a produção dessa energia limpa e renovável. O preço dos equipamentos vem caindo, o que incentiva a instalação de novos sistemas. Minas Gerais hoje tem o maior número. Depois vem São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O número de sistemas triplicou de dois anos para cá. A coordenadora do Centro Brasileiro para Desenvolvimento da Energia Solar Térmica explica que o crescimento foi impulsionado pela entrada da China no mercado, que forçou queda no preço e melhorou o acesso aos equipamentos. Em Campinas, esta fábrica chinesa, inaugurada no ano passado, já responde por 24% dos módulos fotovoltaicos vendidos no país. E quanto mais energia solar no sistema interligado nacional, mais barata fica a tarifa para o consumidor. Se o solar está gerando, eles reduzem, o INS reduz no sistema as termoelétricas, que são mais caras, e para compensar a entrada do solar e do eólico. E eles vão fazendo o balanço de energia, de forma que fique o custo de energia o menor possível. O custo das mini-usinas com instalação e operação também é menor, explica a especialista. Por isso, elas estão atraindo muitos empreendedores. Em dois anos, o número de startups nesta área saltou de 131 para 380. A startup dona desta fazenda, no norte de Minas, tem apenas seis meses. O empreendimento gera energia solar para 70 consorciados, pequenas empresas que têm desconto de cerca de 10% na conta. Outras três plantas já estão sendo construídas e os investimentos não param por aí. É um serviço que tem bastante demanda e, à medida que a gente vai crescendo e investindo, a gente pode reinvestir e construir mais fazendas ainda. Até o final do ano, a gente planeja construir 10 fazendas novas.